Como eu disse, promessa é dívida. Eu vou começar a trazer para vocês alguns vídeos com indicações de produtos, tanto para cabelo cacheado, quanto para cuidado de peles. E a dica de hoje, aliás, dica não, é uma resenha de uma linha da Alike, que é o Cacheou. A linha Cacheou é composta por dois produtos, a máscara de datração e o creme de pentear. E eu vou indicar para vocês agora o creme de pentear. O creme, ele vem no pote de 1kg. Geralmente, eu não gosto de creme de pentear, porque ele não forma o cachinho, só que essa ganhou meu coração, porque, ó, os cachinhos super definidos e eu só usei o creme de pentear. Ele tem uma consistência maravilhosa, o meu já está acabando, ó, ó, viu? Não cai. O cheiro é incrível, pensa no cheirinho gostoso. E nessa máscara, ela é totalmente livre de parabeno, de sulfato e de pretolato. Também é liberada para todas as idades e na sua composição tem óleo de avelã e óleo de girassol. Ela ajuda na hidratação, no brilho e na definição. Não tem a definição, mas eu posso te garantir que tem a definição, porque ela define os meus cachos. Toda ondulada, toda cacheada e toda crespa morre de amores por definição. Então, se eu indico, claro que eu indico. A consistência dessa máscara é perfeita. Aliás, máscara não, gente. O creme de pentear, porém, ela é tão consistente que se você quiser também lavar o cabelo com ela, você consegue. Porque você consegue fazer o low pull e o no pull, entendeu? Então, fica aqui a dica dessa linha. Isso aqui é só minha opinião. Você pode encontrar mais informações dessa máscara lá no blog mariolhoa.com Ok? Vai lá e confere a resenha completa da linha Cachou. Dá like.